Mais estilo, oferecimento. Porto Belo Shop, pisos e revestimentos, onde até o básico é único. Entre, a loja é sua. O assunto agora é sapatos, eu adoro, eu sei que você gosta também. E a coleção de inverno da Santa Lola, fala sério hein Adriana, você tá resistindo? Ai, difícil né, eu como boa viciada em sapatos, tá difícil viu Cidinha, a coleção tá lindíssima. E o que vai se usar nessa estação? Então Cidinha, a estação tá muito eclética, tem até, desde pras mais clássicas até as mais modernas. E quem gosta de muita sofisticação, a Santa Lola está especialmente brindando essas mulheres. Olha o veludo, olha a sandália. Não Cidinha, o veludo, eu acho que todo mundo sabe que tá muito em alta e numa cor especial, melhor ainda né. Então, você observa que a Santa Lola, ela tem toda uma preocupação em oferecer esse produto, né. Que é um produto ponta, fashion, mas com muita qualidade. Então, eu acho assim, essa sandália é uma das minhas eleitas pra você fazer o diferencial realmente numa aparência. Essa aqui. Essa é o seguinte, Cidinha, as pessoas assim, às vezes tem até medo de investir num calçado, claro. Mas gente, isso aqui é o que está se usando agora. Realmente, essa Uncle Boots, ela está super em alta e realmente dá um diferencial em qualquer look. E essa bota, eu tô aqui apaixonada. Então, essa bota, ela já virou um clássico, né Cidinha. Essa bota, ela, além de alongar a silhueta, você vê que ela tem todo um design especial. E eu acho que já é uma peça que tem que fazer parte, assim, de qualquer guarda-roupa de inverno. Adriana, aí este é uma cap toe, que a gente chama, que são essas ponteiras diferentes, tá, do resto do escarpão. Então, é assim, escarpão tá super em alta, né. E isso é um detalhe, você vê que tem toda uma inspiração art deco, né. Você vê que todos os calçados da Santa Lola tem esse solado de couro. Isso é super importante, dá muita elegância ao calçado, né. E agora o Skull. O Skull com essa pegada, assim, moderna, que tá muito em alta, junto com glitter. Cidinha, quem não gosta, eu acho que toda, toda menina, eu acho que toda mulher com uma pegada mais moderna, mais rocker, vai adorar uma sapatilha dessa, além de tá muito confortável, né. Adriana, o verniz, o verniz veio mesmo com tudo neste inverno. Tem que ter no guarda-roupa de inverno. É esse verniz gloss, nesse tom burgundy, tá, que é um tom que é muito especial e a Santa Lola tá oferecendo isso. E o metalizado, o metalizado também não pode faltar nesse inverno, né. E você tem, assim, dois saltos super diferentes, porque as pessoas, elas têm uma preocupação com isso. Então, olha só, você pode passar a noite inteira com um sapato super elegante e confortável. Olha só isso aqui, isso aqui é uma joia. É, eu acho que isso aqui é uma coisa muito especial, é uma joia. Eu acho que a mulher não precisa abrir mão da elegância pra estar confortável e ela vai fazer todo o diferencial com essa peça em cristais. Tem essa ponteira, né, que é a Capitu que a gente chama. E eu acho, assim, pensando nos dias dos namorados, eu já até meio que escolhi essa peça, assim, sabe, porque eu achei uma joia. Então, homens, prestem atenção. Mulher adora sapato, adora. E bolsas também a gente gosta. Nossa, eu acho, eu acho que bolsa é uma coisa que a gente tem que acompanhar e tem que, é assim, ela acompanha o look muito bem, né. Então, olha só essa bolsa da Santa Lula. Eu acho que, assim, ela, às vezes as pessoas podem pensar, azul, mas azul, gente, azul, fica um neutro. Isso aqui vai em qualquer look. E se você observar, é um modelo super tradicional que você tem por muito tempo, né, então você agrega uma qualidade e sempre tá atualizado. Olha só, você gostou desses sapatos, quer ver mais, acesse a fanpage da Santa Lula, Santa Lula Campo Grande, curte lá. Já vai pensando no presente de aniversário, você mora no interior, frete é grátis. Comprar, eu acho que vale a pena. Comprar, eu acho que vale a pena. Viu que lindos os sapatos da Santa Lula, dá uma vontade de comprar todos. Quer saber mais, conhecer mais sapatos? Então faz o seguinte, vai curtir a fanpage da Santa Lula Campo Grande, ali você vai ver coisas lindas. Aproveite que tá na internet aí, navegando. Curte também a fanpage do Mais Estilo. Olha só, você pode mandar sugestões, curtir a página, fazer críticas. Críticas são muito bem-vindas quando elas são construtivas. Mande fotos, fale do seu aniversário pra gente anunciar aqui. A gente vai trabalhar bastante com a nossa página. Bom, antes nós vamos falar de um outro assunto super interessante. Olha só, vai ter o lançamento da Gestar. É a Feira de Gestante Bebê e Criança. Vai acontecer no dia 31 de maio, às 19 horas, lá no Albano Franco. Você sabe onde fica o Albano Franco. Olha, vá lá. Roupas de criança, decoração. É uma feira linda. Quando se fala de criança, é bonito, né? Você tá grávida, não tá grávida. Tem sobrinhos, tem aniversário aí. Chá de bebê. Olha, tem tanta coisa bonita. Eu, se eu fosse você, não perdia, não, hein? O Gestar é o lançamento. Vai ser dia 31 de maio, lá no Albano Franco, às 19 horas. Bom, e o programa terminou, mas nós vamos falar dos aniversariantes. Eduardo Francisco Castro Filho, Wilson Roberto, é o marido da cantora Lia Maio, Otávio Augusto Higa, Juliane Monteiro, a namorada do Jota, a minha amiga Sofia Gomes Figueroa, Roberta de Freitas, Bolinha Carlos Nunes, minha amiga Vera Lacerda, professor Rinaldo Modesto, Emerson Luiz Blanco Insarraldi e a Yara Ferro. Parabéns a todos vocês. Dê sapatos de presente, as mulheres vão adorar. Vai lá na Santa Lola. Bom, e o programa terminou, mas na semana que vem eu volto. Eu espero você. Música Tchau, tchau.